Acorda ligeira e vem olhar que lindo Sobre o muro o sol se derruçar Leite novo, espuma nesta madrugada Passarada vem te despertar Tantos pés descalços posso ver meninos A correr na direção do dia Banho de açude, alegre, amava o corpo Fruta fresca é pra te alimentar Acorda ligeira e vem aqui bonito Pelo passo solta a vacaria Na barra da serra da vião canteiro Vem primeiro o vento custular Tantos pés descalços posso ver Libertos a correr na direção do dia Chuva das trinta regadas Engravidar, serpentes frutas se torrar La, 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 la Obrigado.